Hoje, quinta-feira da Semana Santa, instituição da Eucaristia, a última ceia, e iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. Hoje, com a celebração da Ceia do Senhor, iniciamos o Trí do Pascal. Hoje é um dia de festa, é um dia de solenidade, alegre, e nesse momento mais importante do ano litúrgico o qual nós celebramos. Na quinta-feira santa, hoje, a instituição da Eucaristia, na última ceia, na sexta-feira, a paixão e morte de Nosso Senhor Jesus Cristo, e na noite do sábado para o domingo, a Vigília Pascal, onde nós celebramos a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essas três celebrações, na verdade, é uma única celebração, do qual a Igreja divide pedagogicamente em três dias, para que possamos vivenciar de forma mais profunda, colhendo os frutos espirituais próprios desta celebração maior da Igreja. E nesse dia, o Salmo da nossa celebração de hoje, no primeiro dia do Trí do Pascal, o Salmo 115, 116, que diz, na primeira estrofe, que poderei retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele me fez em meu favor. Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O salmista diz, eleva o cálice da minha salvação. Nessa noite, no contexto da última ceia, que foi feita numa ceia judaica, que era para celebrar a saída do povo de Deus do Egito, a Páscoa significa essa passagem do povo que era escravo do Egito para a libertação, e eles celebravam por meio de uma ceia ritual. E assim os judeus fazem até hoje. É no contexto dessa ceia, que tem o pão e tem o vinho, que Jesus vai pegar o cálice. Na verdade, essa ceia pascal judaica são quatro cálices. Jesus pega um desses cálices, que se chama o cálice da bênção. E quando pega este cálice, ele muda todo o rito. Então, seguindo todas aquelas prescrições do rito judaico da Páscoa, naquele momento ele institui a Eucaristia, pegando o cálice e dizendo, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. É isto, meus irmãos, que celebramos hoje. A instituição da Eucaristia, a Santa Missa, a maior riqueza que Deus deixou para a sua igreja. Para que ela possa, por meio deste rito, fazer memória da instituição da Eucaristia, da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as vezes que fazemos isso, fazemos em memória, como o próprio Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Nós nos tornamos contemporâneos a Cristo. E usufruímos de todas as graças da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso, cheios de gratidão. Como diz o salmista, que poderei retribuir, como poderei retribuir ao Senhor por todo o bem. E hoje estamos falando, de forma especial, da Santa Missa. E assim concluímos, rezando mais uma vez o Salmo 115 e 116, na sua primeira estrofe que diz, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Amém.